Mais um voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou hoje ao aeroporto internacional em Confins, na região metropolitana. Esse é o quinto voo a pousar na cidade desde outubro do ano passado. Luciana levou a filha e a sobrinha para buscar o marido e o outro filho de 15 anos, que esperavam há mais de 20 dias a volta para casa. Do saguão do aeroporto veio o alívio. De longe puderam avistar que os dois finalmente desembarcaram. Como é que batem esses corações aí? Bate forte, né? Bastante. Né, Vitória? E até ele chegar, você não acredita? Não, não estou acreditando. Naturais de Inhapim, no interior de Minas, eles partiram em busca de emprego. Mas ao chegar nos Estados Unidos, perceberam que a situação seria bem diferente do sonho. Ficou angustiante, né, cara? Passando frio e fome demais. Não sei o que se trata a gente lá. Fiquei muito tempo preso lá, 23 dias preso, passando fome praticamente, sejo também, entendeu? É isso, estou feliz de voltar para casa. Espero nunca mais entrar em legal lá. Agora a família pensa no recomeço. A gente agora vai voltar para a mesma cidade que a gente mora, em Inhapim. E com a ajuda de familiares lá, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Entendeu? Ele perdeu o emprego dele, né, também. Eu no dia não trabalho. Aí a gente vai ver. Obrigado.